Caramba, seu cabelo ficou tão lindo, liso. Por que você não faz pregressiva? Nossa, mas o seu cabelo natural é lindo. Por que você não vai ter transição? Você realmente acha que tem alguma diferença entre essas duas frases? Então, a gente precisa conversar. Oi, gente, tudo bom? Aqui é Bela Ambeito e você está no Medusa Moderna. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpa pelo inconveniente barulho que está ao meu lado. Se vocês, além do barulho, ouvirem uma leve brisa sobre meus cabelos, não é porque eu acho que eu sou parecida com a Beyoncé. É porque está calor mesmo. Tem um ventilador em cima de mim. Vamos lá. De uns tempos pra cá, eu tenho ouvido muito blá 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 e muito bafafá e muito ti-ti-ti. Nossa, muitos trisílabos oxítonos. Eu tenho ouvido muita falação sobre a tal da ditadura cacheada. Ai, Jesus, ditadura cacheada. O que mais que a gente vai inventar? A última vez que eu cheguei, estava tudo bem. Estava todo mundo feliz. As lisas estavam bem, as cacheadas estavam bem, as crespas estavam bem. Aí veio um tal do comercial da Garnier. Poxa, Garnier, obrigada. E o tal comercial polêmico da Garnier dizia Em terra de chapinha, quem tem cachas é rainha. E várias pessoas dizendo que nós estávamos saindo da ditadura do cabelo liso pra entrar na ditadura do cabelo cacheado. De que isso era ofensivo para quem é liso cabelo. De que isso era ofensivo para quem tem cabelo liso natural. De que isso era ofensivo para quem faz qualquer outro tipo de coisa. Como, por exemplo, tranças ou dreads. Quer dizer que você só é rainha se tiver cachos. E a minha opinião geral sobre isso é o seguinte. Não ia falar nada não, mas... Estão me obrigando. Vou ter que falar. Vou falar. Vou falar. Vocês são um bando de chatas. Parem. Apenas parem. Uma coisa que eu sempre costumo dizer é que depois de anos de repressão é natural que o reprimido se levante com uma certa raiva. E ele não está se levantando só atrás dos direitos dele. Ele está se levantando com sangue no olho. Com desejo de vingança. Foi assim com o feminismo. Aí muitas pessoas odeiam o feminismo porque acham que feminista é tudo revoltada. Mas é natural que haja essa overcompensação. E tem sido assim ao longo dos anos. Tá, mas o que esse papo político tem a ver com o meu cabelo? Esse papo político é pra explicar que durante anos o cabelo cacheado foi reprimido. E chegou até a ser proibido socialmente. É natural que agora que muitas cacheadas estão se redescobrindo, redescobrindo o seu próprio cabelo, algumas se levantem com um pouco de fúria. Isso não quer dizer que essa reação seja certa. Só quer dizer que é uma reação natural. E é claro que depois de tanta repressão, a gente acabou criando um monte de cachada chata. Por isso hoje eu vim aqui pra resolver esse problema. Nossa, isso tudo faz introdução. Hoje eu vim mostrar pra você o passo a passo de como ser uma cacheada chata. Tudo bem, tudo bem. Não precisa me bater. Eu também tô me incluindo nisso. Eu também sou uma chata porque eu faço esse monte de coisa. Como ser uma cacheada chata. 1. Uma verdadeira cacheada chata adora dizer aos outros o que eles devem fazer no próprio cabelo. Tá um pouquinho sem volume em seus cachos. Ai, você devia entrar na transição. Eu sei que cabelo cacheado precisa de volume, mas aí já é volume demais, né? Transição não pode durar tanto tempo assim, não. Por que você não faz logo o Big Chop? Isso aí é culpa sua. Por que você ainda não começou, louco? Se você não gosta, quando uma menina de cabelo liso chega pra você e fala que você deveria alisar o seu cabelo, por que você acha que você tem o direito de chegar pra ela e falar que ela deveria entrar em transição? Ai, porque cabelo cacheado é melhor pra ela. Por quê? Porque é natural, porque nasceu na cabeça dela. Então combina com ela. É claro que combina com ela, mas talvez ela também combine com o cabelo liso. Ou com trans, ou com dread, ou com black power. No fim das contas, quem decide é ela. Talvez você não combine com o cabelo louro também. Talvez você não combine com esse ombro erra aí que você fez. E esse ruivo que tá na moda. Por que nós não vamos mais a fundo nesse assunto? Por que as determinações do que combina ou não combina só dizem respeito ao formato do cabelo, seja liso, ondulado ou crespo? Doce. Pra ser uma cacheada chata, você tem que criticar todo mundo que faz chapinha. Ou progressiva. Ou permanente. Ou relaxamento. Ou usa shampoo. Não é você que tem que dizer pra ela que ela tá danificando o cabelo dela fazendo chapinha toda semana. Não é você que tem que dizer pra ela que ela tá danificando o cabelo dela fazendo progressiva. Não é você que tem que dizer pra ela que ela tá danificando o cabelo dela fazendo o que quer que seja. Posso te falar uma novidade? Isso não é da sua conta. Acredite, o dono do cabelo danificado tá sabendo que o cabelo tá danificado. Vamos de novo tentar nos colocar no lugar das pessoas. Você não gosta quando a pessoa fala que o cabelo cacheado tem cara de danificado. Você não gosta quando a pessoa fala que o cabelo cacheado tem cara de ressecado. Por que que você acha que tem direito de dizer pra pessoa que os processos químicos ou mecânicos ou de calor que ela está fazendo no cabelo dela estão danificando o cabelo dela? Você acha que ela não sabe? Não é um conhecimento que só você tem. As propagandas de shampoo falam isso. Eu tenho uma amiga chamada Shirley, ela sempre assiste meus vídeos. E eu não sei como é o cabelo dela natural. Eu nunca vi. Eu vi em fotos de quando ela era criança. É uma foto meio de preto e branco assim, meio velha. O cabelo dela alisado é bonito, é bem cuidado, é brilhoso, é bem cortado. Não tá tendo corte químico, não tá tendo dano, não tá cheio de ponta dupla. Sem contar que combina com ela. Agora por que que eu vou ficar perturbando a minha amiga que está bem, que está feliz, que está com cabelo saudável? Dizendo pra ela que ela é obrigada a entrar em transição pra ver como é o cabelo dela natural. Dizer pra pessoa que ela está danificando o cabelo dela não vai fazer com que ela mude as atitudes. Isso vai fazer com que ela goste menos de você. 3. Uma cacheadra chata adora dar dicas sem ser solicitada. Nunca perca oportunidade de dizer para uma pessoa que o problema do cabelo dela é falta de hidratação. Ou de uma equitação. Ou excesso de shampoo. Acredite, eu sei como isso é difícil. Eu tenho um blog sobre cabelo. E eu vejo as pessoas cometendo tantos erros à minha volta. E eu não quero falar, mas no mesmo tempo eu estou morrendo de vontade de falar. Eu tenho um blog sobre cabelos. Vocês estão fazendo tudo errado. Então eu criei uma regra muito legal pra mim. Que eu passo pra vocês agora. Eu não dou nenhuma dica sem ser solicitada. A pessoa fala, nossa meu cabelo está horrível hoje. Eu falo, é, está meio complicado. Mas também quando a pessoa me pede uma dica, parece que eu estava amarrada. Bela, como é que eu faço para os pontos do meu cabelo ficarem assim, iguais as suas? Menina, deixa eu te contar. Eu sei que é chato. Às vezes a pessoa está cometendo vários erros no cabelo. Mas eu sei que não cabe a mim falar esse tipo de coisa. Abra um canal no YouTube. Foi o que eu fiz. É legal espalhar conhecimento. Mas eu e você precisamos aprender a diferença entre espalhar conhecimento. E forçar conhecimento com ela abaixo nas pessoas. Em resumo é isso. Eu queria muito que vocês entendessem que esse não foi um vídeo pra jogar na cara de vocês os erros que vocês estão cometendo. Mas é também pra jogar na minha cara os erros que eu cometo. Porque eu sei que eu sou assim. Com relação a muita coisa, eu sou assim. Ainda mais porque eu sou blogueira. Então é muito mais difícil pra mim. E no fim das contas, eu não sei se você sabe. A gente já viveu muito tempo na ditadura do permanente. Passamos pela fase do alisamento japonês. Passamos pela fase da esculpa progressiva. E agora cabe a nós impedir que se instaure a ditadura da transição. É claro que o mundo ainda tem que mudar muito. A sociedade tá evoluindo a cada dia. E é natural que a gente busque esses padrões. A mídia também ajuda muito. Mas nós vivemos na era da internet. E o legal da internet é a democratização do conhecimento. A minha luta como blogueira não é garantir que todas as pessoas que nasceram com cabelo cacheado entrem na transição e se assumam. Porque eu determino que é o melhor pra elas. A minha luta como blogueira é que um dia as pessoas alisem o cabelo não por obrigação, mas por opção. Não porque não sabiam como cuidar. Porque pra isso que eu estou aqui, pra te ensinar a cuidar. Pra se mesmo assim você escolher alisar o cabelo, vai ser escolha. Não vai ser imposição social. Mas o que quer que seja, o padrão é você. O padrão é a sua vontade. Você quer alisar o seu cabelo? Você está feliz? O seu cabelo está bem cuidado? Está bem tratado? Alise. Você quer fazer dread? Seu cabelo está feliz? Está bem cuidado? Está cheiroso? Porque com dread é importante manter o cabelo cheiroso. Você quer ter cabelo cacheado? Ele está feliz? Está bem cuidado? Está cheiroso? Eu acho que essa coisa do cheiroso deveria ser pra todo mundo. Então se o cabelo está cheiroso, está tudo bem. Fica na toa. Eu não sei mesmo é a vida dos outros. Quando começar a feder aí, você dá um toque na pessoa. Combinado assim? Bela, como é que eu faço pros pontos do meu cabelo ficarem assim, iguais as suas? Menina, deixa eu te contar. Você vai procurar óleo de coco extra virgem, tem que ser extra virgem, ou azeite de oliva extra virgem. Aí você vai preparar o seu cabelo, vai lavar com shampoo sem suprado. Você não sabe que é shampoo sem suprado, eu vou te explicar. Vou te passar no vídeo que eu gravei sobre shampoo sem suprado. Então, você vai lavar shampoo sem suprado, depois você vai secar. Pode secar com o difusor ou pode secar normal, ou com a toca louca. Você não parece uma toca louca? Então, depois que você secar o seu cabelo, você vai passar todo o óleo no cabelo, vai colocar uma toca. Não, não é uma toca louca, você vai colocar uma toca normal, uma toca de banho. Aí você vai colocar uma toca de banho, depois você vai pegar uma toalha quente, ou então você vai pegar a toca e botar por cima. A toca em cima da outra toca, entendeu? Aí você vai deixar lá descansando, esquentando, depois você vai tirar e você vai lavar. Se você quiser legal, passa a noite toda com ele. Aí você passa a noite toda de manhã, você acorda e você lava. Não precisa lavar com o sofá, você vai aplicar com o sofá. Então, aí você vai lavar o cabelo, vai tirar todo o óleo e depois vai ficar pronto. Aí fica assim, ó meu.